5 dicas para ter uma alimentação low carb fora de casa. Isso mesmo, se você faz low carb e come fora de casa, você vai precisar então dessas dicas. Meu nome é Wanda Ehring, eu sou chefe especialista em low carb cetogênica. E se você está aqui pela primeira vez no meu canal, não se esqueça então de se inscrever, ativar as notificações e deixe seu like para mim aqui embaixo, tá bom? 1. Escolha restaurante self-service. Você sempre terá opções low carb, a sua escolha. Em restaurante self-service você encontra muito facilmente saladas, legumes e proteínas variadas. 2. Evite porções muito grandes. Por mais que você queira variar o seu prato, não exagere nas porções. Lembre-se sempre de ter legumes no prato que vão ajudar você a se manter por muito mais tempo saciado. Coma legumes fibrosos, proteínas, gorduras boas, como abacate e capricha no azeite. Ó, mas antes da dica, eu queria te pedir para deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? Deixa o seu like aí para mim. 3. Planeje o seu almoço com antecedência. Isso mesmo, antes de chegar ao restaurante, pesquise o cardápio e tenha em mente as opções que você poderá escolher. Assim, você vai evitar aquelas surpresas e sair da dieta, quando nem mesmo vale a pena, tá? 4. Não se deixe influenciar. Ao sair para almoçar com seus amigos, lembre-se que você não precisa comer o que eles comem. Sirva-se logo, assim que você chegar ao restaurante e faça o seu pedido primeiro. Isso vai evitar que você caia em tentações, hein? 5. Tenha sempre uma opção saudável na bolsa. Você pode ficar mais tempo, por exemplo, parado no trânsito ou sentir fome e correr o risco de comer processados, fast food. Olha, ter opções saudáveis na bolsa para saciar a fome é a solução. Tenha coco seco, porções pequenas de oleaginosas, elas vão te ajudar. Me diz aí, qual dessas 5 opções que eu te dei já fazem parte da sua vida low carb?